Olá, querida amiga, mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, a pedidos de alunos. Coloca o vídeo aqui no canal do YouTube, Célia Rabelo, da granola. Como você faz uma granola fantástica, maravilhosa, fresquinha, toda semana eu tenho a minha granola. E olha aqui, que coisa linda que está a nossa granola. Vamos despejar aqui, para a gente ver como ficou. Ela já esfriou. Nós vamos agora desmanchar ela. Olha isso, gente. Olha essa granola, que linda, que crocante que ficou. Olha isso. Então, como preparar essa granola? Vamos lá? Vem comigo. Primeiro, uma frigideira, algumas sementinhas, castanhas, oleaginosas, temperinhos. Eu vou usar mel, mas pode ser melaço de cana, que vai funcionar muito bem. Aqui, na minha frigideira, primeiro que eu vou tostar aveia. As quantidades estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, eu vou tostar primeiro a aveia, tá? No fogo bem baixinho, eu vou abaixar um pouco mais, eu vou tostar a aveia. Para que ela desidrate, eu não quero queimar, torrar, não. É bem, bem leve. E você vai misturando sempre, tira do fogo, para ela ficar só com o aquecimento da panela. Ela é só para desidratar mesmo. Nós vamos começar pela aveia, tá? Aqui, uns dois, três minutinhos é o suficiente. E aí, eu vou colocar tudo nessa vasilha aqui, tá? Ó. A aveia pronta, finalizada. A chia. Se você tiver linhaça, a minha acabou, porque eu coloquei nessa granola. Tá? Eu posso tostar junto um pouquinho de gergelim. Eu vou usar o gergelim preto. Aqui, eu tenho flocos de quinoa. Também posso tostar junto, porque eles têm o mesmo tempo de cocção. Tá? E aí, vou fazer isso. Ó, você vai desidratar. Tá? Sempre misturando, sempre mexendo aqui. E você, com certeza, vai ter uma granola fantástica. Mas o segredo está em desidratar os grãos lentamente, no fogo bem baixinho. Um por um, de preferência. Aqui, eu coloquei três pra... Porque eles têm o mesmo tempo de cocção, pra andar mais rápido. Ó, tá bem sequinho. Você provou. Torradinho. Ó. Essa é a melhor granola que eu conheço. Não conheço outra granola melhor do que essa. Eu vou colocar pistache, mas pode colocar a castanha que você quiser. As amêndoas. Eu vou dar uma quebrada nelas. Tá? Ó. Eu quero as amêndoas um pouco mais quebradinhas. O pistache já tá... Fica descascado, né? Amêndoas dão muito sabor. E elas são ricas. Eu vou colocar aqui os benefícios da amêndoa, pra vocês verem. O gergelim, ele é rico em cálcio. Ele ajuda no fortalecimento dos ossos, músculos aí. Ó. Sempre no fogo baixinho e misturando sempre. Castanha de caju, porque são as castanhas que eu tenho. Tá? Ó. Eu vou... Eu vou quebrar aqui as castanhas. Castanha de caju também um pouquinho quebrada. Eu não quero muito miudinha não, tá? Ó. Aí eu coloquei aqui também um pouquinho de semente de abóbora. Tá? Semente de abóbora, gente, é um alimento extraordinário. Ele é desparasitado. Tá? Ai. Melhor granola do mundo. Você não tem ideia. Mas coloca o que você tiver. Não deixe de fazer a granola, porque você tem só aveia, chia, linhaça e um tipo de castanha. Olha, aqui eu vou colocar coco desidratado. Eu comprei coco e eu amo. Se você não tiver, vai sem coco. Entendeu? Ó. Acho que eu vou colocar tudo nessa bacia. Vai caber melhor. Eu amo essa bacia. Isso lembra a casa da minha avó. Essas panelas rústicas. Eu amei esse cenário, gente. Gravei poucas receitas aqui pro canal. Mas eu quero gravar muito mais. Ó. Ó, 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 ó. Aqui, você prova. Nossa, torradinho. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha isso. Tá? Não acabou, não. Agora, o que nós vamos fazer? Adicionar especiarias. Eu vou colocar aqui um pouco de cardamomo. Eu tenho o cardamomo em pó. Um pouco de canela em pó. Bem pouquinho, tá, gente? Não coloca muito, não. E esse é o cravinho em pó. Até aí eu tô duvidando das minhas especiarias. Uvas passas pretas e brancas. Tá? E vou voltar pra panela. Agora eu vou dar o ponto que eu quero da granola. Que é adicionando aqui mel. Vou puxar com essa colherzinha. Que é aqui. Não sei cadê minha colher. Eu vou adicionar duas colheres de sopa de mel. Aí eu vou dar uma secada nesse mel. E ele vai ficar daquele jeito que eu mostrei no início pra vocês. Tá? Ele vai esfriar e vai ficar como se fosse uma barrinha. Tem que ter sal. Granola sem sal não é granola. Uma pitadinha generosa de sal. Tá? Aqui. E aí é só misturar. Desidratar. Unir, né? Esse mel com a castanha. Pra que ela possa ficar caramelizada. Vou tentar pegar mais um pouquinho de mel aqui. Meu mel tá acabando. Ele tá guardado. Aqui só fica um pouco. Bastante mel aqui ainda. Nessa casa não pode faltar mel. E eu trouxe lá do Recanto Maranata. Obrigada, pessoal, do Recanto Maranata pelo mel. De tanta qualidade. Ó. Aí você dá uma secada nela. E ela vem pra cá. Você vai achatar. Esperar esfriar. Pra depois fazer o que eu fiz aqui. Granola saborizada. Com ingredientes maravilhosos. Você pode pôr as castanhas que você tiver. Tia, linhaça, gergelim, germe de trigo. Quinoa em flocos. E os temperinhos. Numa próxima aula. Se vocês deixarem aqui o comentário. Compartilhar esse vídeo. Eu vou dar a granola salgada. Que é incrível também. Isso aqui, ó. É uma porção pra você usar uma semana. Sua família aí. Não precisa fazer mais. Você viu? Era tudo pouquinho. Tudo uma colherzinha. Olha o quanto ficou. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Desligar o fogo. Dá pra ver? Vou trazer aqui. Ó. Ó. Ficou igual. Eu gosto de colocar o gergelim preto. Fica diferenciado. Faz uma foto aí. Manda pra mim. E marca nos comentários. Conta pra mim onde você mora. Pra eu saber até onde chegou esse vídeo. Compartilhe com uma amiga. E se inscreva na Escola de Culinária Médica. Pra essas e mais receitas. Pra que você tenha saúde física, mental e espiritual. Tudo vegetariano. Vem comigo. E se inscreva no canal.